e conecte o iphone ao computador usando um cabo usb esse computador deve ser o mesmo que foi inicialmente usado para sincronizar o iphone com o itunes espere o itunes sincronizar automaticamente seu iphone com o computador e crie um backup clique em restaurar iphone quando o itunes terminar a sincronização e criar o backup do iphone selecione a opção restaurar a partir do backup do itunes quando o iphone exibir a tela de configuração selecione seu iphone no itunes e depois clique no arquivo de backup mais recente o itunes reiniciar e desbloquear o celular assim como restaurar a seus dados pessoais vá para a página do icloud no endereço https 2 pontos barra barra www.icloud.com barra resume find em qualquer dispositivo ou computador e insira seu apple id e senha clique em todos os dispositivos no topo da sua seção do icloud e selecione seu celular clique em apagar iphone o icloud reiniciará e apagará todo o conteúdo do aparelho assim como a senha selecione a opção para restaurar seus dados pessoais a partir de um backup do icloud ou siga as instruções na tela para configurar seu dispositivo como novo o iphone está agora reiniciado e destravado conecte o iphone a um computador usando um cabo usb inicie o aplicativo do itunes o itunes levará alguns momentos para reconhecer o iphone pressione e segure os botões sleep wake dormir acordar e como tela inicial no seu iphone ao mesmo tempo até que a tela do modo de recuperação apareça essa tela aparecerá após o novo da apple desaparecer clique em restaurar quando o itunes informá-lo que um problema foi detectado no dispositivo o itunes baixará e instalará quaisquer atualizações disponíveis o que pode levar até 15 minutos para que o processo seja finalizado espere que o itunes termine de reiniciar o iphone depois siga as instruções na tela para configurar o dispositivo como novo o iphone está agora reiniciado e destravado curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas